E aí galera do canal Mago Fitness, galera, acabei o clareamento nos dentinhos, olha como é que eles tão bonitos, tá? Já deixa o like nesse vídeo, se você quer ver o canal, que esse vídeo é pra você, você safado que gosta de usar as paradinhas e tem um flash na minha cara que tá me cegando, então dá o like pelo flash, porque tá de noite Moleque, eu vou falar pra vocês hoje alguns cuidados pra você que tá usando turatestol no seu primeiro ciclo e começou a usar essa merda agora e viu que seu pinto não é mais o mesmo, que sua libido é gigante que agora você consegue transar quantas vezes você quiser, que agora você é o bicho piruleta Tu consegue ficar transante, transa, gozou que é mais, acabou que é mais, gozou uma, gozou duas, gozou três Antinatural, você fodido natural, falava assim, nossa amor, só consigo uma, depois só de meia hora pro boneco voltar, agora o boneco volta igual um porra, igual um taradão, já volta como preparado pronto pro combate, depois de um minuto, isso é chamado tempo refratório Quando sua testosterona tá acima de 1500, ele é diminuído quase que 5 vezes mais Ah, vida, o tempo refratório, fale com palavras chulas Ah, gozou, o pau vai subir de novo depois de quanto tempo? É basicamente tempo refratório, é isso Então já fica ligado, já deixa o like, já come um, se inscreve no canal também Manda esse vídeo pro teu amiguinho que quer usar a dura e não sabe os cuidados que ele tem que tomar Que esse merda vai se foder, que esse merda vai ficar com peitinho, esse merda vai fazer tudo errado Pra vocês que não sabem, a dura é original de farmácia, por isso que é um produto bom É um produto extremamente forte, não recomendo pras mulheres de forma alguma Mulherzinha que tá vendo essa merda, não assiste, tem coisa muito melhor pra vocês tomar Que vai dar muito menos colateral Então fica comigo, continua assistindo e não toma essa merda Bora lá Pra você homenzinho, menininho que tá na academia há menos de um ano Fica longe dessa porra que começar a usar paradinha é pra quem já tá malhando há mais de um ano Pelo menos, no mínimo Se você malha já há um ano, dois anos, dois anos e meio Talvez, talvez seja o caso pra você usar e vai dar um resultado maneiro Lembrando que o resultado das paradinhas que você usa é baseado no seu tempo de treino O tempo de treino é responsável principalmente pelos receptores andiogênicos Lembrando que receptores andiogênicos são vários pontos espalhados pelo corpo Bora lá, é como se fosse mini manchinhas daqui Se você malha há um mês, você tem cinco Se você malha há 12 meses, você tem umas 70 pontos andiogênicos E é aí que o músculo vai crescer Quando você aplicar a paradinha, vai procurar seus receptores andiogênicos Pra se ligar a elas e fazer sua musculatura se desenvolver seu infeliz frango nojento Agora, se você não tem essas merda de receptor andiogênico Porque você malha há um mês, tu vai se fuder Tu vai jogar teu dinheiro fora, tua saúde no lixo E nem tua libido vai aumentar, seu merda Tá beleza, pode até que você aumente Mas não vai aumentar tanto Beleza, vamos lá O que vai acontecer com você, frango maldito que não malha e já quer usar bomba? Você vai ter espinha pra caralho Tu vai parecer um adolescente de 14 anos que aprendeu o que é masturbação hoje Vai dar logo cinco aqui na cara já Terei 30 no ombro, 52 espinhas nas costas Você vai ficar assim, fodido, feio Mais feio do que tu já é Porque tu sabe que essa tua cara aí, ó Pô, não é bonita igual ela Pelo amor de Deus, faz chato Pelo amor de Deus, vamos lá, bora lá Você tá pensando em usar? Faz o bagulho direito Não vem com essa porra de Ah, vou usar 5ml por semana que vou ficar grandão Não, vai tomar no cu Você tá fazendo o seu primeiro ciclo Primeiro ciclo, avisando o resultado Avisando Ai, caralho, devagar e sempre O primeiro ciclo, pra quem não sabe É um dos que mais dá resultado E isso se você malha pelo menos um ano e meio, né, seu arrombado Se você malha há um mês, você não vai ter resultado nenhum Você vai estar realmente desperdiçando receptor Desperdiçando dinheiro e saúde Então, se você malha há um mês, vai treinar Vai tomar whey, creatina Vai pegar peso Deixa o seu corpo criar receptor Pra você não ter mais colateral do que ganha Agora se você tá há um ano e meio Vamos botar um quadro Dois anos de treino Como que eu faço pra usar e ter um resultado bom Minimizando colaterais Vamos lá Primeiro eu tenho que estudar Saber se você é um cara que tem queda de cabelo Já de família Se teu pai é careca ou não Se teu pai é careca Pode ser que você tenha uma propensão também a ficar careca Então eu já usaria um finasterida intraciclo Ah, mas que merda é finasterida? Finasterida é uma porra de um remédio Que vai evitar que seu cabelo caia durante o ciclo Porque pra quem não sabe Toda bomba faz a merda do cabelo cair Vocês não sabem disso Já tô dando logo papo reto O cabelo cai Não é pouco Pra vocês que tem a genética de cair Então vai cair tudo Essa porra Mano, esse vídeo vai ser desmontizado pelo YouTube O YouTube vai me repreender Falar Pô, para de ensinar o chifrango a tomar bomba Deixa ele se fuder Não, não, mano Já fui igual a vocês Já tive 26 de braço Hoje em dia tá 46 frio 48 no pump Pai, tá com quase 50 de braço Com 24 anos de idade 1,92m É, rapaziada Pai, tá nojento Rapaziada Pai, é do Rio de Janeiro Duque de Caxias Quem quiser fazer um treino Coloca um nóis Chama no Insta ArrobaX, dá mal X Ou Mago Fitness Underline Sem fugir do tema Bora lá Eu recomendo Eu recomendo caralho Você vai usar essa merda Por conta própria Eu usaria 1ml por semana De Durateston Original 1ml por semana, mano Por quantas semanas, Victor? Mano, você pode usar por 8 Por 10 Por 12 Por 14 E por 16 Eu usaria por 10 a 12 Primeiro ciclo 10 a 12 Você vai ter uma inibição Do seu eixo hormonal parcial De até 90 90, 95% Não vai inibir 100% do seu eixo O que é bom Porque Você vai conseguir recuperar Seu eixo hormonal Mais rápido Porque para vocês Que não sabem Vocês que não entendem Eu sei que Vocês não tem obrigação Nenhuma de entender sobre isso Afinal, eu que passei Minha vida inteira estudando Sobre hormônios Não vocês Eu vou explicar para vocês Mas antes Eu quero dizer para vocês Que isso aqui Para mim é sério Eu dou consultoria No caso vocês tenham interesse Primeiro link Da descrição Tem o link do meu WhatsApp Segundo link Do meu patrocinador Que vende as paradas Enfim Só clicar no link da descrição Que tem o meu WhatsApp Para minha consultoria Preparo pessoas Para ficar no shape O tempo inteiro Para mim isso é mais comum Do que Trocar de cueca Então Bora lá Por que Por que Porque seu eixo Vai ser inibido 95% Porque você está usando Uma parada Que seu corpo nunca viu Seu corpo está acostumado A ficar entre 200 Testosterona Até 800 Com 1ml de dor A testão Sua testosterona Vai passar de 2.000 NGL Vai chegar entre 2.000 2.500 3.000 Dependendo da pessoa Chega a 3.000 Algumas 2.500 Outras 2.000 Depende muito Da pessoa mesmo Da quantidade De testosterona livre E receptor Que ela vai ficar Porém Se a sua fica Em casa de 2.500 Você já vai estar Com uma testosterona Mais que 2 vezes Dependendo da sua testa Se você tiver 500 Você pode estar Com 5 vezes mais Do que você produz Então você vai ser Considerado um super homem Seu corpo vai falar Para você Vai se foder Que texto é essa Que penicereto é esse Que pau duro é esse Toda hora você Pau duro Quer comer todo mundo Passou a tia da limpeza Ali Tu já está de ouro Pô irmão Teu pau vai ficar Falando assim contigo Tu vai ver as meninas Que tu achava feia Tu vai olhar para elas E falar Hum Não é tão feia assim Até que não é tão feia Tu vai começar a olhar Assim para os outros Tu vai mudar Tu vai ficar um pouco Mais agressivo Tu vai ficar um pouco Mais macho Tu vai ficar Menos esquerdista Mais direitista Tu vai ficar Menos menina Tu vai ficar mais hominho Tu vai ficar mais reativo Se alguém te dava um tapa Na cara Antes tu não fazia nada Tu é um otário Agora tu vai dar Um tapa na cara Da pessoa de volta Na mesma hora Alguém falava uma besteira Você não deixava Tu só aceitava Agora tu vai Para o otário moral E vai falar É assim que você faz Não vai falar assim Comigo não Tu vai começar A ficar mais Mais homem Infelizmente Você vai ficar mais homem Caso você não queira Pode ser um problema Para mim não é problema Não Porque eu sou bem homem Bem macho Até debaixo de outro macho Ai Ai para Enfim Então seu corpo Vai fazer o que? Quando ele vê Que tem 2.500 De energia de testosterona Em você Ele vai sinalizar Para o seu testículo Assim ó Meu filho Esse cara Tá com muita testa Vamos parar De produzir essa merda Que eu não tô aguentando mais Vou gastar energia Produzindo testosterona Para que esse O cabranco Já tá com 2.500 O cabranco tá puto Ai seu saco Vai falar isso Para o seu cérebro E o seu cérebro Vai falar É verdade Que se foda Eu vou produzir Testo Caralho Vamos desligar Essas células De Leide Que são as células Do seu testículo Responsáveis Pela produção Natural De testosterona Do seu saquinho E pela produção De espermatozoides Saltáveis Com isso O seu LH E FSH Vão ficar Desensibilizados E com isso Você vai perder Sua produção Natural De testosterona Por isso Que ao começar A merda Do ciclo Você não pode parar Comecei E fiz 3 semanas Mano Isso é a maior burrice Que você pode fazer Tu começou Essa porra Tu vai até o fim 8 semanas É o mínimo Que você pode fazer 10 semanas Já começou A ficar legal 12 Tá ficando melhor Se quiser ir pra 14 Fala mal não 16 Já tá ficando perigoso Que você vai ter que usar Uns protetores mais caros Pra reverter O seu quadro De hipogonadismo Temporal Mas quem não sabe Hipogonadismo É a doença Que o homem Tá com a testosterona Tão baixa É considerado Quase que uma doença Onde o homem Não produz mais Mas é claro Que isso dá pra reverter Lembrando que Durante o ciclo Sua infertilidade Aumenta muito Você fica quase Que 90% Estéreo Mas se eu fosse Você não gozava Dentro não Porque Uma pessoa normal Um ser humano Normal Um homem Rejacula Até 7 bilhões Bilhões É milhões Foda-se Muitos espermatozoides 10% dessa merda É muita coisa Muita coisa Suficiente pra engravidar 10 milhões de mulheres Pelo menos Então Eu não gostaria Dentro não Não brinco Com essas coisas Nem ferrando Filho Nem de perto Nem de longe Ainda não é o momento Me falta muito dinheiro Ainda pra ter um bacuri É Rapaz Minha namorada Também não quer filho não Então se foda Se foda Agora beleza Ah Você vai usar lá 1ml por semana Durante 12 semanas Você vai ter um resultado bom Você que tinha 80 quilos 1,80m Malhava Um ano e meio Dois anos Estava lá Com seus 80 quilos Um BF 14% 15 Abdômen aparente Não tanto Uma capa de gordura Tu vai ver que o abdômen Vai ficar mais aparente Tu vai ver que vai ficar Mais forte Mais veia Tu vai ver que vai ficar com o bíceps Assim ó Não tão parecido com o meu Porque aí é sacanagem Tu vai ficar com 46 no primeiro ciclo Não vai Porque o pai tem 4 anos de treino Porra Dois anos já Porra Natural Dois anos não natural E aí você vai falar E aí você vai falar Cacete Esse negócio é bom mesmo Mas quando você quiser parar O que você vai ter que fazer Você vai ter que comprar Uns protetores Mas tem uns Que você vai usar Intracico Vitor O que é intracico Mago fitness O que é intracico Intracico É o produto Que você vai usar Durante o uso Da dura testão Sim Para evitar Que você crie Peitinhos Para evitar Que você Aromatize Para evitar Que você Converta Sua testosterona Em hormônio feminino Para quem não sabe Nossa testosterona Ela acaba se convertendo Um pouco em hormônio feminino E quando ela está Muito alta Essa conversão Acaba sendo muito alta E quando O que acontece No seu corpo masculino Quando você tem Conversão Do hormônio masculino Para o feminino Você viriliza Virilizar É o ato De criar características Femininas No seu corpo Infelizmente O seu peito Começa a criar Glândulas mamárias Femininas Gerando uma doença Chamada de Ginecomastia Isso mesmo Sem falar na gordura Nos flancos abdominais E também na perna Então você vai ter Características Femininas Em excesso No seu corpo Mas é claro Que você não vai ter isso Porque você está vendo Meu vídeo E você não é mais Um cara leigo Você vai usar Um remédio Chamado Anastrozol Um a cada Três dias Ah Vitor Como assim Um a cada três dias Sim Porque se você usar Todo dia Tua libido vai cair Porque seu Hormônio feminino Seu estradiol Vai diminuir Pra cacete E você não quer isso Porque a gente sabe Que pra uma libido alta É preciso Uma balança De texto E hormônio feminino Andando em conjunto Se um tiver muito alto E o outro muito baixo Sua libido cai Libido é a vontade sexual Pra quem não sabe Então os dois Têm que andar próximos Mas não tão próximos Próximos o suficiente Pra ficar estável Quando você usa Anastrozol 1 por dia Seu hormônio feminino Cai demais E com isso Essa libido Pode cair também Lembrando que Abaixar demais O estradiol Causa alguns colaterais Como problemas Na articulação Dores nas juntas Dentre outros Vários fatores Incluindo Diminuição De massa magra O estradiol É importante demais Ele lubrifica Nas articulações Por ser uma progestina Então Não vai abaixando Seu estradiol Achando que você Não vai criar Hormônio feminino E você não vai ter gineco Não Um anastrozol Um a cada 3 dias Vai resolver Eu garanto E tem exame Pra você verificar Seu estradiol também Porque tem gente Que aromatiza Com mais facilidade Do que outras Eu por exemplo Não aromatizo Com tanta facilidade E nem Minha prolactina Sobe com muita facilidade Mas prolactina Já é pra outro vídeo Esses exames Custam em torno De 50 a 90 reais Recomendo que você Faça Testosterona livre Testosterona total Dígida testosterona Dê o DHT Estradiol Total Proactina também É bom Pedir Mas Caso você não Tenha plano de saúde Eu sei que você Não vai fazer isso mesmo Então vamos lá Após tomar Anastrozol Durante o ciclo inteiro Um a cada 3 dias O que você vai tomar Para fazer A sua testosterona Voltar A ser produzida Pelo seu saquinho Eu vou falar pra vocês A melhor TPC Pra esse ciclo Você vai tomar Clomid Que é o Clomifeno Ou Indux Você vai tomar 30 comprimidos 30 Um por dia De 50 Miligramas Acabou Só isso Já vai fazer Sua testosterona Voltar Bem rápido Lembrando que Qual a importância Da sua testosterona Voltar muito rápido Pra você manter Os ganhos Que você teve Durante o ciclo Se você está Com uma testosterona Extremamente baixa Pós ciclo Devido a inibição Do seu eixo A tendência É que você Perca muita Massa magra Porque você Vai estar Em um ambiente Não anabólico Devido a testosterona Baixa A massa magra Diminui Então você Vai precisar Aumentar Esse atesto Mais rápido Possível Na hora De recuperar Seu eixo hormonal Tomando O Clomifeno Dessa forma Continuar Tomando Anastrozol Até 30 Dias Depois do ciclo E Você vai Comprar Um remédio Ou suplemento Como muitos Chamam Chamado Tribulus Terrestris E vai tomar Uma grama Dele Todo dia Antes de dormir Por pelo menos 60 dias Ou não 30 a 60 dias Eu acho que 60 é bem melhor Mas 30 pode ser Que volte também Rápido Tem também os casos Que a pessoa Toma Tribulus ZMA E Clomifeno Daí é pra você Que tá com um pouco De dinheiro a mais Pra investir E quer que a testosterona Volte super Ultra rápido Eu posso indicar Pra vocês lugares Muito baratos Pra comprar Tribulus Eu compro meu Tribulus Na Shopee Shopee É um aplicativo De celular Você baixa E compra coisas Muito barato Com frete grátis Caso você tenha Um cupom Pega no Google Eu não tô ganhando Nada pra falar Da Shopee Só que as coisas Lá são realmente Baratas Porra Paguei 27 reais Num Tríbulos De 120 cápsulas 500 miligramas Bem barato Eu pagaria Mais de 60 Aqui em qualquer lugar E eu paguei 27 Então Recomendo O preço Que vocês vão achar O Clomifeno Por aí Na internet Tá por 25 30 reais Cada caixinha Se vão apesar de 3 Pós ciclo Os MA Vocês vão achar Por 40 50 reais Também Tomar Antes de dormir Dois comprimidos De ZMA Clomifeno Também Pode ser Antes de dormir E O Tríbulos Antes de dormir Também Lembrando que o ZMA Melhora também A qualidade do seu sono Ah Outra coisa Durante o ciclo de dura A sua pele Vai ficar muito oleosa E Você vai acabar Tendo muita espinha O que eu recomendaria Pra você Gafanhoto Recomendaria Aumentar Drasticamente O uso De água Beba Beba muita água Durante o ciclo Pra evitar espinhas Porque quando a pessoa Bebe muita água Ela diminui as inflamações Enfim Beba muita água Passe bastante sabão No rosto O tempo inteiro No corpo todo Tome mais banhos Mais vezes ao dia Passe até a sepsia Se possível Pra evitar espinhas E Mantenha-se Sempre Hidratado Com anostazol E com todos Esses cuidados Que eu falei Pra você E esse vai ser O seu primeiro ciclo Mais bem feito De todos Pra você Que chegou Até o final Desse vídeo Um abraço Um beijo Eu já to com os olhos Doendo Desse flash Caralho Boa noite Boa noite Obrigado.